Olá pessoal, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, porque você está na maior comunidade gamer em prol de promoções do Brasil. Está acabando agora a Black Friday da Acer, apenas falta 5 horas que eu estou entendendo. Esse monitor Acer aqui, ele é 23.8 polegadas, Full HD, tem FreeSync, tem HDR10, tem 1 microsecond, 165 Hz, tem IPS e tem um input lag bem pequeno por 1143. Rolou um cupom da Acer aí que você ganhava 100 reais, já acabou infelizmente, mas mesmo assim um bom preço, porque esse monitor, geralmente o pessoal vende ele à vista por 1350, 1370, por 1143, é um excelente preço. Eu divulguei nessa Black Friday quase todos os dias e assim, pra mim, de longe, é o melhor custo-benefício da data desse vídeo. Tá acabando, eu estou soltando isso aqui porque vai acabar. Eu acho ele o melhor monitor hoje do mercado e eu vou falar por quê. Primeiro, ele tem IPS, construção da imagem na horizontal, reflexo, uma maior fidelidade de cores, de imagens. Então, isso é muito interessante. HDR10. HDR é uma tecnologia que te dá um realismo, uma imersão muito maior, tanto em vídeos, em filmes, quanto em games. Quem tem HDR, TV 4K com HDR, sabe do que eu estou falando. E esse monitor tem HDR, que é essa tecnologia de contraste de sombras muito mais vivas, muito mais ricas. Ele tem o FreeSync, que é o anti-terroring da AMD, tem aí 165 Hz e o MS, ou seja, ele é um monitor que serve para aquele gamer que quer vogar games em 60 Hz com uma alta qualidade gráfica de imagem, porque ele vai ter o IPS, ele vai ter o HDR10, que é o melhor HDR do mercado. E ele também serve para aquele gamer competitivo, que gosta de jogar Valorant, Warzone, gosta de jogar um Fortnite, um CS, um Rainbow Six. Então, ele é um monitor completo. Ele atende a qualquer público. Por R$1.143,00 é um excelente preço, porque ele vai voltar para R$1.350,00, R$1.400,00. Isso à vista, tá? No cartão, ele chega a custar R$1.600,00, R$1.700,00. Esse preço realmente é de Black Friday, que eu acompanho esses preços. Então, as coisas que eu estou te falando aqui são verdades, eu não estou inventando. No boleto, ele está R$1.300,00, também um preço interessante, tá? Eu acho que você deve considerar a compra desse produto, com certeza. Um outro produto aqui, também um monitor game da Oreo. A Oreo, o pessoal fala que é uma linha da própria Multilaser, voltada para games. Porém, apesar de eu não gostar muito, no meu histórico pessoal da marca Multilaser, a marca Warrior, ela tem até um certo respeito na comunidade game. O pessoal até que não fala muito mal da marca, não. Ele está R$1.234,00 à vista, R$1.300,00 no cartão em 10 vezes. Eu não gosto muito desse modelo, não. Eu acho que não vale muito a pena. A vantagem dele é ser curva, só isso. Mas, para mim, isso não é uma vantagem tão grande assim. É a minha opinião. Tem 144 Hz, 1 MS. Aquele outro da Acer, ele vai te dar muito mais retorno, muito mais tecnologia. O preço no cartão, eu mesmo, R$1.300,00. À vista, o da Acer chega a ser mais barato, R$100,00. Então, assim, cara, eu compraria o da Acer, com certeza. Porque você tem HDR e EPS, que você só vai ter os 144 Hz. E só vai ter a questão da tela ser curva. Mas a tela curva não é uma diferença tão grande assim. É aquele curva, assim, leve, né? Então, na minha opinião, o da Acer é mais negócio. Um outro produto aqui, enfim, um HD de 1TB. Está R$259,00 na Kabum. Está acabando, tá? R$305,00 no cartão, R$259,00. A vista vai acabar. Então, a sua chance de comprar o seu HD de 1TB. Porque ele fica, vira e mexe, por R$300,00. Quando ele tem promoção, R$280,00, R$260,00. Não está ruim, não. Uma Black Friday leve, né? Que a Kabum fez. Rapidinho, então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima.